Nós procuramos o Sindifibras, que representa todas as indústrias de sisal da Bahia. Por que uma indústria que exporta 100 milhões de dólares por ano mantém os trabalhadores no campo nessas condições? No mundo de hoje, você não vai vender produto algum se ele não for certificado. E as certificações envolvem condições de trabalho, envolve assistência social e sem dúvida nenhuma remuneração condizente com o trabalho que se faz. A situação do trabalho é muito grave? Eu não acho que é grave, eu acho que sempre é preciso melhorar e tem que se trabalhar cada vez mais por isso. A parte do produtor rural, ele trabalha no esquema, alguns têm registro e têm empregados permanentes e você tem também a parte do pessoal que trabalha dividindo a produção. O senhor sabe quanto sobra para um cevador? Não, não sei. No fim da entrevista, o representante das indústrias não encerra a ligação. A defesa está feita. Ela está querendo colocar na conta da indústria. Ele conversa com o assessor e admite a grave situação dos trabalhadores no campo de sisal. Agora o esquema é completamente irregular, é completamente irregular. Não tem registro, o cara trabalha como autônomo, chega na sua fazenda, tira a visão, metade é seu, metade é meu, vai raiva dela, tudo no campo. Agora você tem que defender naquilo que pode, tá certo? Meu bem. Como é que resolve isso? Existe uma maneira? O próximo passo agora é ir a campo, fiscalizar essas condições, responsabilizar os empregadores que estão dando causa a isso. O senhor precisa ser provocado a fazer isso ou o senhor está decidido a fazer isso? Eu vou abrir um inquérito específico para aprofundar o trabalho com as suas precárias do sisal e eu vou entrar em contato com a equipe de fiscalização para, assim que for possível, a gente realizar uma operação em campo nas principais cidades que produzem sisal aqui na Bahia. Nós também pedimos uma posição ao governo da Bahia, mas não tivemos resposta. No campo, onde o sisal brota, onde a força de muitos sustenta essa indústria, dia após dia, a vida segue um eterno desalento. A gente trabalha muito e ganha pouco. Se não conseguir a aposentadoria, eu vou continuar aí. Tem alegria para contar essa história de 30 anos do sisal ou é mais sofrimento? Não tem, mais sofrimento. Trabalha porque precisa, mas não é fácil. Trabalha. Trabalha. Legenda por Sônia Ruberti